Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é, turma em Corrida de Pulgas. Vai, Julema, vai! Passa ela, Filombeta, passa! Uhul! A Julema continua na frente. Que nada a Filombeta ultrapassou, não viu? Vai! Oh, danada! Ânimo! Ah, não para pra tomar água! Hum? Ei, não vale empurrar! Isso, dá um salto tripo! Ei, menino! O que vocês estão fazendo, hein? Hum? O que é, Mônica? Não tá vendo que estamos ocupados? É! Ocupados? Ocupadíssimos! Pra sermos mais exatos no meio de uma corrida. Que corrida? Oh, Mônica, não tá vendo, não? Colhida de pulgas, ué! Essa é a pulga do Cebolinha, a Jurema. E essa é a minha inigualável fantástica campeã Filombeta. Você está vendo elas, não está? Hã? Hã? Não? Ah, como suspeitávamos! Um caso típico de cegueila pulgal. Não fica assim, Filombeta, a culpa não é sua. Mas não vejo na dica de nada. Nem pode! Elas estão na minha mão. Dê um salto mortal pra ela ver, Filol. Ai! Por mais que eu tente, só vejo poeira. Assim você vai deixá-las traumatizadas. Tudo bem, Mônica. Mas seu caso tem cula. Isso! Para tudo tem uma solução. Você precisa fazer os eucistes pra vista. Ah, claro! Tem um tio que é oftalmologista. E... Não, não! Esses são exercícios especiais. É! Pra ver pulgas! Pra ver pulgas? Nunca ouvi falar nisso. E por que você acha que pulgas são tão poucos observadas? É mesmo! O primeiro exercício é... Ficar vesga. Assim? Isso! Agora levanta uma pelna. A direita? Pode ser! Agora a língua pra fola. Aham! Isto está ficando esquisito. Você quer ver as pulgas ou não? Aham! Agora eu! Agora eu! Bata com essa mão na cabeça. E essa faz blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Agora só falta pular. Como uma perna só. Blu, blu, blu. E então? Conseguiu ver alguma coisa? Ah, não! Não? Pois nem nós! Ainda mais porque tem uma boboca na nossa frente. Você viu dois moleques passarem por aqui? Aham! Vi! Mas acho que preciso de óculos. Eles corriam que nem duas pulgas assustadas. Fim! E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau!